Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, pra umas até, certo tempo fiquei, pra outras apenas, eu pouco me dei. Já tive mulheres do tipo adrevidas, do tipo acanhada, do tipo videira, casada, carente, solteira, feliz, já tive dozelas, já teve uma triste. Mulheres de cabeça, desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz, mas tem uma delas que fez compelir, como você sabe. Procurei todas as mulheres, a felicidade, mas não encontrei, fiquei na saudade, foi começando, peraí, tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade, você não é mentira, você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei.